Caramba, vou começar, além de começar dos blocos, eu vou começar perdendo 200 mil segundos, agora ferrou tudo Tá bom né Que beleza hein Sacanagem, e a pior corrida do mundo Pra começar dos blocos Bom, bem-vindo senhores a mais um vídeo no canal do Turco e já começamos desse jeito Eu fui punido devido as minhas peripécias na corrida passada Enfim, fui condenado a largar dos blocos E o problema é que a gente está em Watkins Glen Ixi, já tem bandeira amarela Na corrida mais complicada do mundo pra se fazer sem vácuo Mas é o que temos pra hoje Já temos um monte de gente Cinza ali, eu acho que O pessoal andou exagerando no começo Vamos lá, cuidado, já tem um carro meio lento aqui Vamos tentar E de boa, não sei porque ele está lento, mas enfim Vamos embora Bom, largamos em 30º Vamos ver que posição que eu estou agora 22º Tá bom Foi bem movimentado ali a primeira volta Vou tentar chegar no vácuo do cara da frente, Eduardo Nogueira Para ver o que eu consigo fazer Senão vai ser essa corrida aqui mesmo Solitária e sonolenta Não tem jeito Ainda mais que a versão sem essa chicane aqui do lado Não tem muito o que fazer mesmo Estou 3 segundos do Eduardo que está a 7 segundos do cara da frente É, parece ser difícil hoje Nossa senhora Já começa desse jeito Fica muito chato, eu resumo ela em 5 minutos de corrida Tá mais eu errando essas coisas assim? Jesus amado Vamos lá, né? Fazer o que? Fazer o que? São 30 minutos de corrida São 30 minutos de corrida São 30 minutos de corrida Tá não errar de novo nessa curva É complicado demais fazer isso aqui sem vácuo, cara Não tem jeito Essa vez eu acertei, né? Mais treta na frente aí pelo visto Vamos lá O problema de Watkins Glen é que como você está o tempo todo no vácuo Toda merda tem um potencial gigante de ser aumentada Acho que ganhamos mais duas posições agora Acho que ganhamos mais duas posições agora Eu vou para 19 minutos Eu vou para 19 minutos Nossa senhora Vamos lá Tô cera no nariz Tô cera no nariz Técimo sétimo, cara Tô quase no meio do grid Errando a marcha Esqueci de tirar o mouse Desculpa aí Esqueci de tirar o mouse Eu não sei porquê que no iRace O mouse fica na tela, cara Opa O Eduardo Nogueira Será que errou? Estava 5 segundos na minha frente Agora está 3 Caramba, o carro fica instável Vamos lá Vamos lá Felipe Tavares Também Teve probleminhas Foi para os pits Acho que na próxima volta eu recupero uma posição a mais Carro lento Mas é retardatado Mas é retardatado Acho que vou começar a chegar no No Nogueira Bom Bom É foda andar no vácuo, cara Mas dá merda é muito grande A chance de dar merda Vamos ver aqui, né Eu vou encostar nele, mas não pretendo Passá-lo não Vou ficar aqui de boa Vai ter um carro lá fora Ah, errei Gustavo Valério Errou Vou passar dois carros agora nessa volta Vamos ver Décimo quinto Muito bom Muito bom Muito bom Aí, até que eu não tive tanto prejuízo assim Que nem achei que ia ter no começo Já tô no vácuo dele, ó Já tá bonito o negócio aqui Ele errou, hein? Bom, ele errou não Mas ele achou um traçado ali Bizarro E foi até que rápido Fez bem no meio da curva Olha isso Mais gente Mas é retagatário Tô bem de boa Já tem gente parando nos pits 19 minutos de corrida ainda Tô bem tranquilo Não pretendo passar ele não, hein? Que nem eu disse Vou ficar aqui tranquilo Bem de boa aqui atrás Décimo segundo, cara Se eu não fizer nenhuma bosta Eu acho que Um... Um... Um top 10 aí Não tá descartado não Ó, não tô nem pisando tudo, hein? Eu vou de boa aqui atrás, cara Não vou... Não vou... Não vou... Tentar passar não A não ser que ele vá muito lento, né? Tem que ter um pouco de estratégia nessa corrida aqui Porque talvez eu consiga fazer ela sem... Parar nos pits Vamos ver Hã... Hã... Estar um pouco mais perto dele e depois soltar o acelerador de novo, andar meia bomba. Olha, já dá para atirar um pouco perto. Tranquilo, tranquilo. O Doni Pereira também está na minha frente ali. Então temos uma tretinha, porque depois é 23 segundos até o próximo colocado. Aí não tem muito o que fazer não, é o Rodrigo Lepri e o cara pilota bem. Então, para você que ele erre, não tem muito o que eu possa fazer. Volta! Não pode pisar na grama. A galera está entrando nos pits já, hein? Deixa eu ver como eu estou aqui. Esqueci onde que eu vejo, caramba! Tem 6 voltas de... 10 voltas? Vamos ver como ele vai se comportar. Se eu ver que o Doni está ficando muito para trás do Eduardo, eu tento passar ele. Se não, eu vou ficar aqui de boa. Olha! Muito agressivo! E aí, queridão! E aí, queridão! Tá, né? O que vai fazer agora? Agora eu acho que eu perdi um pouco do vácuo do Eduardo. Vamos tentar pegar de novo. Acho que o Doni está indo mais conservador do que eu. Estou no vácuo dele já. Passou de 190, aí é vácuo. É um drone, Rogerinho! É um drone, Rogerinho! Todo drone, isso aí! Muito bom! Muito legal aquela parte que eu ia fazer, cara! Deu um fluxo! Muito legal! Deu um fluxo! Errei um pouquinho! Tá bom! Acho que eu tive só um X até agora, hein! Oito pontos e seis voltas! Faltando... Treze minutos! Não sei! Eu vou de boa aqui! Não vou passar, não! Vamos lá! Tranquilo, tranquilo! No fim, estou achando que nem foi tão... Má ideia, assim, largar os pits! Vamos lá! Muito bom! Estou bem... Tranquilo atrás dele! Agora fiquei um pouco atrás, mas tá bom! Exagerei ali na curva 1! Doze minutos! Doze minutos! Sete voltas! Ai... Errei! Esqueci de reduzir! Nossa! Errei! 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 Impressionante! Estou com vontade de mijar e com a boca seca! Parabéns! Parabéns! Sete voltas! Peraí! Onze minutos! Peraí! 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 O Donnie está com essa mesma tática que eu! Estou sentindo! Tem que ficar mais perto dele, porque aí eu posso soltar o acelerador antes. 6 voltas, faltando 10 minutos. Não vai ter jeito! Tropei bem! Mas também, o pit stop vai ser... Uh, meu Deus! Não quero trocar! Como que eu faço isso agora? Ah, eu não setei os comandos aqui! Que bosta! Não sei o que eu vou fazer! Vai fazer isso? Se eu fizer isso, vai dar bosta! Que saco! Cadê o mouse? Nossa senhora! Uh! Pronto! Pronto! Operação desespero aqui! Estou com o botão desconfigurado! Esqueci de configurar! Vai no mouse mesmo! Opa! Calma aí! Vamos nos concentrar! Vou checar as voltas! Mais oito minutos! Oito minutos! Uh! 4.6 voltas! Opa! O carro pulou bastante ali! Desequilibrou-se! Tá bom! Desequilibrou-se! Desequilibrou-se! Agora foi a vez dele errar! É muito confortável ficar atrás, cara, porque você não precisa ser muito agressivo nas curvas, porque a reta vai te ajudar tranquilamente. Então, fica muito nivelado por baixo o negócio, e fica muito bom para quem está atrás. 6 minutos, 3 voltas faltando. Bastante gente indo para os pits agora. Tá bom. E por outro lado não adianta eu querer passar ele agora, porque ele vai ficar no meu vácuo. Não vai trazer nada de bom isso. O Doni está 7 segundos atrás. Agora talvez seja interessante parar nos botes. Porque vai começar a aparecer bastante carro na frente. Acho que vamos parar nessa volta. Adicionar o mínimo possível ali. São 5 minutos. Muita calma. Não quero dividir curvas não, querido. Nossa Senhora, que entrada dos pits triste. Vai! 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 Calma! Segura! Calma! Vamos embora! Jesus Amado! Errei demais ali Tá bom, né? 3 minutos e 15 7 voltas, é Eu não sei se era O mínimo possível Mas acho que sim, o próximo era zero Ixi, tinha 1.4, né? Será que 1.4 dava? Bom, agora já era Nem dá pra reclamar tanto, vai Bandeira amarela Ué, Nogueira tá parando agora? Será que ele errou? Que estranho Estou em décimo Não dá pra reclamar nada 15 segundos atrás do Na frente do décimo primeiro E 19 Atrás do nono Acho que esse vai ser o meu O meu limite Um minutinho Provavelmente duas voltas O pneu já vai Indo embora, impressionante De qualquer forma Mesmo se eu tivesse colocado Menos que eu coloquei De combustível ali Não ia fazer tanta diferença não Então, tá bom Tá bom Tudo certinho? Achei que eu não ia estar gravando Acho que essa é a penúltima volta Vamos lá 16 segundos na frente do Gustavo E 20 Atrás do Jonas Então, é isso aí mesmo Não tem jeito Ó, mas Cara O caos vai me esperar Na próxima corrida Porque Eu acho que Andar no bolo ali Vai ser um inferno A mais que é grid invertido Nossa, vai ser uma beleza Isso aqui Bandeira branca Como dito Essa é a penúltima E vamos pra última Bem de boa Cara, top 10 Depois de tudo Ótimo Um X só Aquela primeira Primeira volta Meio desastrada Poucos erros É bom Não dá pra reclamar muito não Esse aqui é quem tá em primeiro Tiago Slak Slake Sei lá o nome Parabéns Ó, mas acho que eu fui a pessoa Que mais ganhou posições Olha, ganhei em último Praticamente Praticamente não Acho que ela ganhou em último Opa Acabou a gasolina Acabou a gasolina Acabou a gasolina do Jonas Será? Não, terminei em oitavo Caramba Será que o pessoal Ficou sem gasolina? Sensacional O cara O Jonas tava na reta ali Acho que acabou a gasolina Porque ele tava tão lento Cara Porra Que beleza Oitava posição Galera Achou que ia dar pra fazer Sem parar Muito bom Muito bom mesmo Que legal, cara Isso aí Senhores Nossa A gente se vê daqui a pouco Mentira A gente se vê daqui a dois dias Na próxima corrida Que vai ser na verdade Daqui 15 minutos Falou pessoal Tchau, tchau, tchau